Moça linda, simplesinha Veja bem por onde vai Pois você é tão malvinha Vou falar com os seus pais Não me olhe desse jeito Não me queira provocar Já não tenho o direito Pequenino de amar Flor menina, meu pezinho Não entendo porquê Quero entrar em meu caminho E eu não sirvo pra você Não se importa qual a fama Que informa o seu cantor Porque essa grande chama Já pertence a outro amor Não se importa qual a fama Não se importa qual a fama E nem o que não vai E nem o que vai Seja com a fama E não se importa qual a fama